E aí pessoal, beleza? Pegando o prazer falando e vamos seguindo aqui nosso Ogre Battle do Nintendo 64. Pra quem não lembra, a gente deu uma paradinha aqui, né? Temos duas opções no mapa. Vamos para Milesia. Vamos atrás do nosso amigo Príncipe. Não lembro o nome agora. É o Mew. Agora o cenário 4. The Path Diversions. Não sei qual é a moral agora. Se eu não me engano, se eu não errei o caminho, eu tenho que achar o Príncipe, acho que é o Mew, e resgatar ele. Só que ele vai estar no mapa também. Daí esse vai ser um dos probleminhas. Aí o que vocês estão visualizando é uma lembrança. Alguém fez um atentado contra o Príncipe e o pai do Retrô, né? Do Magnus, salvou o Príncipe, mas ele acabou levando a culpa pelo atentado. Os outros sacerdotes e membros da realeza culparam ele. E ele sempre acabou sendo suspeito e mandaram vazar. O que ficou meio suspeito, tanto para quem atacou, tanto para ele, quanto para quem não reagiu. E daí o pai dele ficou mal falado no exército. Isso ainda não ficou bem resolvido naquela época, né? Vai ser resolvido ao longo do jogo. Agora nós vamos passar esse flashback. Vamos voltar para o mapa. E a partir do mapa agora a gente tem que tentar resgatar ou não. Nossa, eu não reparo aqui, ó pessoal, tá meio barbudo aqui. Esqueci de fazer a barba no outro vídeo. E tá, a iluminação tá meio estranha. Eu perdi minha lâmpadazinha aqui, meu bico de luz. Então eu tô meio prejudicado, mas vamos acompanhar. O Hugo mandou eu acordar. Acorda, Renan. Acorda, Retrô. Vamos para o mapa. Resgatar o Príncipe Humildo das Revoluções Armadas. Agora vai mostrar a situação do mapa para a gente. Esse mapa, ela é bem contra a gente. Temos a nossa fortaleza, base azul. Temos uma base neutra à esquerda. E cinco fortalezinhas inimigas, além da principal. Todas com tropas, além das tropas que estão espalhadas pelo mapa. Então vamos finalizar aqui o briefing. Nós temos de maiores esclarecimentos. Vamos para o mapa. Nosso time, a princípio, tá bem tranquilo. A gente perde alguns pontinhos de vida, mas voltando para o mapa, a gente zera eles. Volta tudo 100%. Vamos para o mapa. Se eu quero pagar a visita para o príncipe. Beleza, vamos lá resgatar. O Humildo vai estar pelo mapa. Então a gente tem que ser mais rápido que ele. É perigoso, porque se o Humildo morrer, perdemos a missão. Se o Retrô morrer, perdemos a missão. O resto, para morrer tudo. A gente não pode deixar ele morrer. E não podemos deixar também o príncipe tomar conta do mapa. A unidade dele é boa. Então a gente não pode deixar a unidade dele matar muito, porque senão as nossas unidades não ganham pontos. Não ganham experiência, não ganham itens e tudo mais. Então a questã agora é não deixar o príncipe morrer e não deixar ele matar muito. Bora lá. Agora é a hora de dar nessa equipe mostrar o poder. Seja o Dil, seja a Leia, seja o Bagro, qualquer outro dos chefes. O bonequinho do Mil já está até caminhando ali. Temos que resolver essa função. Não deixe o príncipe o Mil morrer. Isso aqui é a única fase que tem uma missão extra. Ele aparece no mapa. Eu posso selecionar o príncipe o Mil, mas ele não é jogável. Ele não está ali para me ajudar. Ele está ali para atrapalhar, literalmente. Vou mandar a Leia aqui para baixo. Vou despachar o Bean, o Mr. Bean. Aqui para frente, aqui no matinho. Vou despachar o Dil. O Dil vai reto, vai direto para cá. Normalmente vai pegar a estrada, mas tudo bem. A última é a Ema. A Ema é aquela maguinha. Ela vai ficar meio que de patrulha aqui. Vamos largar aqui em cima da montanha. E aqui na estrada. Beleza. Ela vai dar aquela circuladinha. Vamos tentar não morrer. Volta e meia vai dar essas travadinhas no áudio. Estou tentando só ajustar aqui que o emulador quer bater em mim. Acho que agora deve ter ficado bom. Está indo aquele domador. Na fortaleza está um... Aqueles que lidam com bonequinhos, marionetes, enfim. A equipe do Dil é mais rápida. Ela chegou primeiro de todo mundo. Quanto mais bonecos leves e voadores estiverem, mais rápido o time caminha também. Por exemplo, um time voador, ele gasta muito mais estamina. Mas ele é muito mais rápido para atravessar o campo. Fora que, se tiver todos os personagens... Vamos supor, esse time que está ali. Se não tivesse aquele cara do chicote, se tivesse só os dois voadores, ela atravessaria rios. Ela voaria por cima das montanhas. Ela seria uma equipe bem prática. Beleza. Essa equipe deu um pau, mas aqui o Dil já começou a complicar. Já ficou ruim de vida para ele. Dezessete de vida é muito pouco. Então vamos ali no Dil. Vamos restaurar ele. Comando as unidades. Vamos usar o item. Vamos usar uma ervinha ali, a la Resident Evil. Outra referência aos residentes. A ervinha mágica foi. Agora aqui, o Bean, Mr. Bean, ele está andando no meio do mato. Vamos catar ele direto para a unidade do Wu. O príncipe humil, ele me deu um gás. Ele ficou parado, deixou a minha equipe ir. Não podemos deixar o homem morrer. Esse timezinho aqui, do Mr. Bean, ele não é tão forte. Ele tem aquele Wyvern. Eu estou mantendo ele só por falta de opção mesmo. Só para poder ter uns timezinhos bacanas. Porque eu gosto, eu gosto dos outros dragões, né. Mas eu também gosto dos, como é que é, Hellhounds. Aqueles cachorros infernais e tudo mais. Não, finalizou o ataque. Significa que tinha um bom dano, mas... O meu Bárbaro, ele também tomou uma porrada que... Deu crítico. Ele só, ele recuou um quadradinho. Agora aquele mestre de marionete está vindo para cima. Vamos ver se ele vai trombar com alguém primeiro. Trombou com o Jill e ele estava de ladinho. Vamos pegar ele numa formação. A formação dele está... Está torta. O líder está no meio. Ele vai poder tomar bastante dano. Ele geralmente fica atrás dos bonequinhos. Vocês não reparem se volta e me dá uma bolsejada para fazer. O correria está pegando. E hoje eu estou jogando sem cafezinho. O cafezinho não está auxiliando. Se tivesse atacado o líder ali, poderia ter pelo menos finalizado um. Mas essa equipe é muito fraca. Esses... Controlador de bonequinhos, aqueles soldadinhos, aquela fadinha lá, não são de nada. Eles demoram para morrer, mas são... Não passam de lixo. Eu diria o Vegeta. Esses insetos não passam de lixo. No final das contas, o time do Bino é o que está mais lutando. Eu acredito que nessa... Nessa rodada a gente consegue matar eles. Eu acredito que eu acho que vou ter que fugir. Vamos matar meu Bárbaro. Ai, ai, ai. Aí, beleza. Ah, conseguimos. Nós temos todo o pelotão. Ó, todo mundo ganhou nível. Muito bom. E o Bárbaro está com 5 de vida. Isso é perigoso. E eu vou deixar o... A equipe do Mr. Bean. Ó, o Bino. Ele vai mover para a fortaleza aqui. Vamos resolver essa situação. Uh, retrô. Ele vai para cima da unidade já. O Dio pode caminhar. Aqui já é, ó. Aqui, se a gente reparar aqui, eu tenho um chapéuzinho de bruxo. Se algum bonequinho morrer, ainda dá para reviver ele no mapa. Então, não estamos tão, tão mal. Vamos ver se o meu ender está parado. Beleza, vamos pegar o nosso primeiro, a primeira fortaleza. Deixa eu ver a... O comando principal é atacar o líder. Eu tive que refazer a estratégia. Aquela barrinha começa de novo. O líder é o principal, acho que era o único que ia atacar duas vezes. Esse time é muito bom, porque além de ter uma bruxinha, que eu adoro ter uma bruxinha na retaguarda, tem uma healer. A healer, ela apertou, ela vai revivendo o nosso bonequinho. À medida que ela vai diminuindo a vida, vai morrendo os soldadinhos. Se a gente conseguisse enfrentar algum adversário mais longo e tudo mais, aquela barrinha, recém subiu as duas barrinhas para fugir. Se ela carregasse mais uma, a gente poderia usar a nossa pedra elementar. Opa, olha aqui, quem está mais perto agora é a Emma, o Retro, cadê o Retro? Retro? O Bino pode ficar por ali, porque o Bino está mal de vida. A Emma vai encarar a Jay e ele vai finalizar com ela agora. Vamos, mapa por mapa. Esse aqui é bom, porque os soldadinhos de chumbo, os soldadinhos de feijão, eles atacam só uma vez. Quanto mais eles vão perdendo a unidade, eles começam com três, agora dois, agora você tem um. Mais fraco vai ficando um desataquezinho. Subou um de vida. A gente consegue finalizar ele agora. Esse ataque, não sei se você já vai. Ah, ele já foi, beleza. Mais uma unidade derrotada. Muito pegada de experiência. A Arqueirinha já pegou nível também. Lembrando que cada nível e tudo mais, pode mudar de classe. Podendo até ir para uma classe que ela não tem mais como voltar. O que é legal também. Vamos deixar a Emma caminhando para cá. O Jill. O Jill eu vou fazer ele atravessar para cá. Se eu não me engano, tem uma etapa do jogo, não lembro se é nessa fase. Que os inimigos destroem algumas pontes. Então, ficam unidades presas. O príncipe começou a caminhar de novo. Ali, está vendo aquele bonequinho de chapéuzinho verde? Ele é um arqueiro, vamos supor assim, nível 2. Ele já tem um tirinho mais potente. Usa armas melhores e tudo mais. O Jill vai fazer a rapa lá em cima. Tem o cara do estoque e o cara do... Do... Do healer. O estoque é aquela... Não dá aquelas estocadas, como é que chama. Tem o cabecinho do cubone. E uma espadinha tipo de esgrima. Essa posição está meio errada. Acho que a gente pegou ele meio na lateral. Porque o arqueiro, a posição dele ideal é no final. E os dois da frente são atacantes frontais. Estão no fundo. Então, a gente pegou eles meio atravessados. Ao princípio, não temos o que temer, né? Nossa equipe é forte o suficiente. E... Olha ali, rapazes. Não batemos o líder. Temos a healer no tipo. Então, dificilmente alguém vai conseguir nos matar tão fácil. No menos que fosse um mago poderoso e tudo mais. Beleza. A maioria pegou experiência. Nem todos ainda vão passar de nível. Mas o time do... Do retro eu vou alternando pra... Não ficar um time muito roubado. Olha ali o mercadinho, ó. Vamos lá. O Dio vai... Vai fazer um enfrentamento. Bora. Eu não lembro se o time do Dio tá muito cansado. Acho que não. Como é que tá de vida? Então, acho que era só o Dio que tava fraco. É tipo, ó. Aí, esse roxinho... Desculpa. Esse roxinho aí é um ninja, né? Ele usa as garrinhas. Ele tem um upgrade que ele usa uma máscara. Tipo aquelas carrancas japonesas e tudo mais. E a healer também, ela tem um upgrade. Essa aí não tem, né? Mas, futuramente, ela pode ter. Ela fica tipo uma pastorazinha que ela recupera em purosona. Então, se tu conseguir botar os teus personagens mais próximos, ela restava de dois a três, até quatro personagens de uma vez só. Eu vou catar esse arqueirinho aqui. Jessica, que já foi pro saco. O Dio vai pegar a Sheila. Não é quase Sheila. É a Sheila. Ou Sheila. Ó, ela tem a cabecinha do Cubone. E ela tem uma espadinha de esgrimo. A equipe do Dio, se tivesse uma healer, ficava show de bola. E toma muito dano. Ó, beleza. Essa estocada, essa cabecinha de Cubone já vai pro saco. Não vou tomar dano de graça. Vou vazar. Eu perco. Eu dei muito mais dano, mas eu perco. Minha unidade recua e vai pra cima de novo. Ele vai se recuperar um pouco, porque ele tá em cima da fortaleza, né? Às vezes eles acabam usando itens também. Agora vamos para a Gwyn. Gwyn. E a Leia também. A Leia pode caminhar pra fazer vento um pouco. Vamos botar ela aqui no próximo... Próximo fortaleza. Estamos chegando. Estamos fazendo a volta na fortaleza. Como é que tá o Mr. Bean? O Mil já me ultrapassou. Vamos ver como é que tá meu time. Beleza, praticamente todos... Recuperados. O Mr. Bean já vai adiantar a fatura aqui. Vai lá pro... As fortalezas da frente. Fico com ele, consigo dar um gás. Ele tem um mago e um wyver. Fraco não é. Ó, a Healer. Ela já conseguiu, literalmente, se recuperar um pouco. Aí, beleza. Ela era o trunfo do outro time, né? O trunfo... Porque ela evitaria... A morte e tudo mais. A gente elimina ela primeiro. A gente ganha uma vantagem estratégica. Olha ali, rapaz. Sobrou um soldadinho de chumbo. Ó, o Dio já pegou a experiência. Show de bola. Sobrou um soldadinho de feijão. E um ninja em arroxo. Um ninja púrpura. Quem assistiu o Dragon Ball clássico, ele deve lembrar do Ninja Púrpura. Tem um episódio muito legal que foi censurado até no Brasil. Que o Goku tá lutando com o Ninja Púrpura. Que ele é um... Um dos generais lá da... Da Red Eagle, né? A Patrulha Vermelha. E ele cai sentado em cima do Bastão Mágico e crava no... No orifício. Foi censurado no Brasil, esse trecho aí. Mas a versão japonesa dá pra vocês conferirem. É bem legal. Beleza. Ó, mais uma... Mais uma unidade. Esperamos. Acho que a gente consegue finalizar. Nossa, deu um crítico ali na ignorância. Boa. Retro finalizou aqui. Vou botar o... O Retro pra avançar. Porque a Leia... A Ema... E a Leia já tão indo pra cima dessa bruxinha aqui. Então não é... Não é muito desafio, não. Então vamos direto pra essa fortaleza da frente. Que a gente fica mais próximo do vilão vilanesco. Ó, chegou... O Dill chegou aqui. Opa! É aqui... É aqui a gente recebe uma adição ao nosso time. Adolescente. Ó, você veio da divisão do sul, certo? Eu gostaria de lutar com vocês. Você é tão forte. Por favor, eu quero ser forte igual a você. What's your name? Acho que é Troy. Troy. Isso aí. So, I'm from... É o Gorea. Eu não sei lá como é que é o nome. Eu vou fazer o meu melhor. Ok. Chega aí, tio. Esse é um daqueles personagens... Únicos no jogo, vamos dizer assim. Porque se ele trocar de classe, ele perde toda essa skin que é única dele. O padrão dele é o verdinho... Tosco. Aí ele tá com uma roupinha dourada. Então se negociar... Vamos fazer uma troca de nível ou algo do tipo assim, ele perde a exclusividade. Ele vira um qualquer. A Ema já pegou a bruxinha meio que atravessada. Acho que ela ficou com medo da Leia. Bruxa, arqueira nível 2 e domador. É um time de líderes, né? Vamos ver. Aqui vai ter que ser naquela estratégia, assim. Vou tentar tirar bastante dano nas duas rodadas. Mas na hora que finaliza... Oh, a Leia, rapaz. Não tomava... Consegui... Ah, vai fazer a bruxinha dormir. Então vamos... Tentar tirar o máximo de dano possível. Ó, e vamos vazar. Não tomar dano desnecessário. Vamos causar muito dano. Ganhamos um pontinho de experiência. A gente sempre vai ganhar pelo menos um ponto de experiência. Pela participação, né? É tipo... Medalinha de Honra ao Merit. Ó, o Humil tá chegando. Ó, a Leia achou um... Spellbook. Spellbook é o que as magas... Utilizam, ou os magos, né? Pra lançar seus feitiços. Beleza. O deal, acho que agora finaliza. Só da gente fechar um... Num tapa deve ir. Beleza. Agora é só o... Ninja Púrpura ir pro saco. O Ninja Púrpura ainda vai dar um dano de graça. Apanhei de graça. Esses ninjas... Chegam uma etapa do jogo que eles começam a defender bastante. Beleza. A Arqueirinha ganhou mais um nível. Agora o deal pode eliminar aquela... Aquela outra ameaça. E continuar indo por cima. Se não me falha a memória, eles vão destruir a ponte. Se me falha a memória... Eles não vão. E agora? Vamos lá. Vamos pra cima do buracrim. Enquanto isso... A Ema, o deal, o Humil tá por aqui. Ó, o Humil tá chegando perto da... Da inimiga aqui. Sai pra lá. É importante no jogo, como disso. A Leia chegou primeiro. Ó, a Ema tá cansada. O Fernando não. O Retro... Tá cansado também. Vai dormir. Esse aqui tá vazando. O Jill... O Jill tá cansado também. Vai dormir na ponte. Como é que tá a questão do Mr. Bean? Tá com bastante gás. A Leia... A Leia tá com bastante... Estamina. Vai pra cima da bruxa da Gwyn. Aqui tem aquele... Um do armador. E aqui tem aqueles manipulador de marionete. Eu vou botar as meninas a lutar aqui embaixo. E os meninos aqui em cima pra... Me facilitar. O Jill já... Já facilitou a vida aqui pra mim. Ó, aquele... Aquele time ali do... Do cabeça de Kubone... Já achou uma fortaleza. Vamos tomar conta da fortaleza dele também. O time da Leia é com Valkyries. Eu não tinha lembrado. Ah, deixa eu ver como é que tá a orientação aqui. Estratégia... Ah, tá no líder. Beleza, continua. Esqueci que a líder é a bruxa. A bruxa dos 61 pontos de vida. Ela vai fazer melhor. Eu queria dormir e às vezes ela resiste. Não, não resistiu. Eita, crítico. Tomador já era. Eu queria que eles atacassem o arqueirinho. Ah, pouco ponto. Essa Valkyria recuada, ela dá muito pouco dano. Ó, as duas Valkyries pegaram nível. As Valkyries, talvez, a gente já conseguiu trocar de classe. Pelo que eu curto... Eu gosto de ter pelo menos um de cada tipo. Mas a Valkyrie é muito ruim. Eu não... Não consigo me adaptar muito. Ó, vamos pegar a Ema. Vamos botar pra cá. Vamos pra cá. Porque se eu boto direto pra unidade, é capaz dele dar toda a volta pelo caminhozinho. Mr. Bean. Ó, vamos abrir o campamento. Bora. Agora o Mr. Bean vai enfrentar aqui o Domador. Tem um Mago Vermelho perdido por ali. Ó, esse aí é um dragão... Já não é o dragão bebê. É um dragão elemental, já de fogo. E a forma adulta dele é bem legal também. Mas o dragão que eu mais gosto na forma adulta é o dragão da terra. Ele faz tipo uma erupção vulcânica, assim, no meio do mapa, assim, afeta todo mundo. Vamos ver, eles aí são só uma equipe só com dois, ou menos assim, é bem fortinho. Parece que, ah, eles pegaram a minha equipe atravessada, é por isso. O Mago tá lá na frente. O que o Mago quer lá na frente? Mr. Bean ficou louco. Vou botar o retrô pra cima da unidade. Aí, como é que é o nome da unidade? O Orwell. Orwell, se tudo der certo, vai pro saco. Ó, o Mr. Bean tá chegando na fortaleza. Oh, um Wymer, um Army. É o Wyvern que chama. Eu chamo de Wyvern. Ó, esse aqui, por exemplo, ó. Ele é um selvagem. Eu posso tentar capturar ele, vamos supor assim, usando termos polísticos. Eu não posso fugir ainda, ó. Pra fugir, a segunda barrinha tem que tá completa. Mas eu posso dar um... Ai, meu Deus, não vai matar ele. Posso tentar, ó, vou conversar. Ó, ele entrou e se juntou a minha batalhão, viu? Agora eu tenho dois Wyverns. Se eu tivesse matado ele, eu ganhei as experiências da derrota. Literalmente, ia matar ele. E como eu convidei ele, topou participar. Por exemplo, o Troy, que tem um time lá. Já posso formar um time com o Troy, soldadinho de feijão e o Wyvern. Já me ajuda. Mete bronca. Vamos ver se eu... Eu acho que eu não consegui matar esse time aqui agora. Mas pelo menos eu vou causar um dano bem violento no domador. Que é o líder, né? O time do Mr. Bean tá tomando um ruim. Ah, matou o mardito. Vamos ver se ele não virar zumbi. Ainda dá pra salvar ele. Às vezes eles viram zumbi na hora. Ou viram fantasma também. Matou meu bárbaro, mardito. Agora o Bean. Vai vir pra cá. Opa, não é ali. Onde é que é? Onde é que é o... O coisa da bruxa. Acho que é esse aqui. Aí, a coisa da bruxa é ali. Então o Mr. Bean vai lá restaurar o... O bárbaro. O que que houve? O que que houve? Alguém morreu. Ah, o... Cabeça de Cubone, ele foi... Voltou pra Fortaleza. Perdi. Perdi de matar o... O time todo dele. Parabaro, barabaro, barabá. Infelizmente eu não vou conseguir pegar a experiência dele. O líder foi morto. Ele vazou. Mas agora o Retro. Vai tomar conta da situação. Ele é no espancada. Matou o time do... O time do barabaro. Todo mundo do time pegando experiência. Aí é bonito. Como que eu falei. É sempre bom deixar ele na frente. E ir variando os personagens em roda dele. Pra que cresça de maneira mais uniforme. Tá, vamos primeiro tomar conta dessa... Descer dessa fortaleza. Ah, Léia quase vai enfrentar de costa a inimiga aqui. Vira, Léia. Aí. Vem na hora. Que perigo. Léia contra o Bento. O Bento... Olha ali, ó. Formaçãozinha. Só o Feijãozinho. Ele fizeram um combo. Deva bastante dano. Só que a vontade do Feijãozinho é que ele ataca só uma vez. Essa aí é a... A manipuladora da marionete. Ela chega e pum. Dá um daninho. Beleza. Como o outro time provavelmente não vai me atacar. Ou vai me atacar só mais uma vez. Não vai dar tempo de carregar minha barra. Mas com certeza a gente ganhou esse enfrentamento. Ele vai recuar. E a gente vai pra cima deles agora. Agora o negócio é matar. Finalizar esse... Essa equipe adversária. A outra ali da Gwyn. Também tá vazando. Ó. Aqui é um mago ali que tá... Tá querendo sair da situação. O Dill. Dill vai pra Fortaleza. Que é o teu inimigo. O teu inimigo foi... Voltou. O Príncipe Humil tá ali. Não podemos deixar ele se cansar muito. Cansar a beleza do sujeito. Vai Ema. Vai Léia. Chegou primeiro. Vai enfrentar o Bento. E o Sodadinho de Feijão. O Ogre Battle 64. Person of Lordly Calibur. Pessoal. Quem gosta de RPG de turno. Ou RPG estratégico. De mapa. Nunca jogou. Jogue. É muito legal. Quem tem tempo também. É um jogo que suga um tempo violento pra cada mapinha. São 20 e poucos cenários. E cada um com a sua peculiaridade. Mas eu recomendo. Baita jogo. Dill. 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 Bata aí. Não é só um baita jogo de Dill. 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 Um RPG clássico. Quem é aqueles que. Ai. Gráficas. Não sei o que. Full HD. Não sei o que. Não sei o que. Olha aqui. Jogo bom. É simplesmente seu. Jogo bom. Vou botar o Retro pra dormir. Ah beleza. Vamos deixar os times. Chegar perto. Daqui a pouco. O inimigo chega perto do Retro. Mas aí eu posso acordar ele. Segundinhos antes. É só pra recuperar bem esse termino. Soldadinho de Feijão. Ataca uma vez só. Tira pouco dano. Tira um. Dois. Doze. Agora o negócio aí finalizando. Ah. Para sério. Vou gastar mais um ataque. Mais um. Vou precisar de mais um enfrentamento. Ah. Um foi pelo menos. Os outros dois vão ficar bem enfraquecidos. Sobra um de cada lado. Aí. Dois soldadinhos. Dois atacantes. Pegamos ali com 14 de experiência. A maioria dos bonequinhos. Agora é finalizar. Aí ela tá no cantinho do mapa já era. A Leia já finaliza. Lembrando pessoal. Quem puder deixar o likezinho no vídeo eu agradeço. Muito importante. E poder dar aquela força. A gente ainda não conseguimos voltar na sua rotina de lives. Infelizmente. Mas uma hora a gente vai fazer uma livezinha esporádica. Vamos fazer essas gravaçãozinhas. Vamos manter algumas séries no canal. Jogos aleatórios eu vou trazer de volta aqui também. Level up. Matamos geral aqui. O canal tá com 4.700 e poucos inscritos. A meta ainda é bater uns 5.000. Como a gente deu uma freada nas atividades. Mas não temos metas próximas. Quando bater 5.000 a gente faz um especialzinho. Além daqueles especiais clássicos de aniversário. Os aniversários dos nossos parceiros são sempre lembrados. Sempre comemorados aqui no canal. Fizemos a do Elifaz. Do The Crips. Do Calbas. Do canal Calbas. Fizemos também do Sopolo. Do Mark. Então assim. O pessoal é representado aqui. Tem que pegar. Na verdade tem que pegar os aniversários dos outros parceiros aqui. Para a gente fazer. Para não deixar ninguém para trás. Agora aqui tem só um. O Zontak. Vou deixar o Retro aqui no matinho. Só esperando. O Mil é capaz de chegar na Bruxa. Na Gwyn. Antes da gente. Agora não tem o que fazer. Agora tem que botar o Dio e o Retro para lutar. Porque senão o Mil vai de alto para o Boss. Vai tirar a experiência justa do Boss. Deve ser sacanagem. Vou matar a Gwyn. Coitado de estar sozinho. Acho que já era. Ela não dá dano. Ela só faz dormir. Eu paralisa. Muitos level up. Beleza. Ema. A Ema. É uma. É um time interessante para ter aqui. Beleza. Agora. Bora. Dio. Vai para a Fortaleza. E o Retro também. Vamos começar a dar dano no Boss. Que o Príncipe Humil está vindo. A gente não pode deixar ele morrer. Então se a gente conseguir finalizar o time em umas duas rodadas. Eu não queria matar o líder logo de cara. Como ele é um mago. Provavelmente ele está atrás. Então não vai. Ah. Ele está com dois monstros. Vai ficar bem no meio. Droga. Tentar matar esses monstros antes. Aquele cachorro de duas cabeças. Ele é interessante. O hipogrifo eu não curto muito. Eles estão dando um discursinho. Não precisamos de aceitação. Just não sei o que. Lutar por nós. Qual o problema? Perdeu seu não sei o que. Prepare-se. Prepare-se eu entendi. O inglês aqui é muito very good. É que a gente não comanda 100% das ações. Então vamos começar atacando o mais forte. O mais forte é a princípio esses monstros. Ah não. Acho que de ponto de vida não era não. Era o mago mesmo. E o Retro ainda conseguiu bloquear os ataques dos dois monstros. Tentar tirar o máximo de vida deles. Para a gente poder fazer uma vantagenzinha. O cachorrão de duas cabeças. Ele ataca três vezes. Então o turno dele é mais comprido. Agora eu vou ser atacado de novo. Não tem porque eu ficar tomando esse dano desnecessário. Vou me retirar. Vou dar um passinho para trás. Vou recuar. O Dio já está chegando. O Retro vai continuar avançando. Não podemos deixar o Mil perder. Ou o Mil ganhar. Porque o Mil não tem porque pegar essa experiência da gente. Chegou o Dio. Não podemos demorar também para chegar. Porque como eles estão na Fortaleza. Eles vão se recuperando. Vamos enfrentar o mais forte. O mais forte a princípio é o Hellhound. Na verdade vai alternando. À medida que vão tomando dano. O mais forte vai alternando. Show de bola. O Dio agora vai atacar os dois da frente. Que é isso que eu preciso. Não pode morrer o último. Sobrou três de vida. Vazei. Agora eu posso que cheguei a mata. Agora a ideia é que mate os monstros primeiro. O boss ali. O chefão da fase. Está com três de vida. O Dio eu vou botar para dormir. Aí beleza. Vamos ver se vai dar tempo do Retro chegar ali. Daí ele faz a limpa. Daí o Humil não luta nenhuma vez. Quem chegou primeiro. Quem chegou o Dio. O Retro. Retro. Agora vai fazer a... Vai na violência. Ataque as laterais. Pelo amor de God. Não vai direto no... Aí beleza. Não. Seu burro. Que não atacou o cachorro. Idiota. Se tivesse atacado o cachorro. A gente ganhava mais um monte de experiência. Cara. Esse que eu... E a única. A única falha do jogo. A gente não consegue. Controlar 100% das ações. Ó. Ele vai deixar um itemzinho. A princípio eu acho que é aquele cajado. Ele é bom para os magos. Ou para a maga. Para quem utiliza magia. A gente faz aquele equipe bacaninha. Congratulation. O Sennave 4 foi restaurado. O Príncipe Humil está vivo. O Retro está vivo. O Bárbaro acabou morrendo. Será que ele vai virar um zumbi? Ah. Ele virou um zumbi. Que legal. Ele é uma imundícia. Os zumbis são uma porcaria. Não deu tempo de salvar ele. Perdi um Bárbaro. Ganhei um zumbi. Ganhei o Troy. A vantagem do zumbi é que ele pode ficar morrendo. Ele morre. Ele é fraco. Ele é fraquinho. Mas ele morre ao infinito. Mas ele vai morrer. Não precisa ir na bruxinha. Depois volta o turno. Ele volta com um de vida. Aí você vai recuperando. Agora o Príncipe Humil e o Retro. Estão tendo uma DR. Não vou nem me esforçar muito para fazer a tradução. Porque vocês sabem que eu não consigo traduzir a frase toda. Então quem manjar da história é o Retro. Por que você não vem comigo? Essa parte eu consegui ler. Posso perguntar uma coisa para você? Como é que é? Por que o pessoal está deixando o reinado e tudo mais? Meu pai, meu irmão. Eu não imagino. As pessoas tentaram essa crueldade. Um problema com os nobres também. Eu quero poder. Poder para mudar o reino. Retro, me empreste seu poder. Me ajude com seu poder. Milord. O que você pode fazer? What can you do? Retro. Espantado. Ah, could you have to... O que você pode fazer com a mina? Me diga. O que podemos fazer? Acabou. Como é que é? Não podemos fazer nada. Estão os dois se lamentando ali. É uma lamentação brava. Tá, Loco? Eu não sei o que está errado. Ou certo, mas... Eu não sei o que é certo e errado, mas... Humil, eu... Eu preciso... Descobrir o que eu quero fazer. Ah... E se eu for com você... Vou... Não entendi. Se eu for com ele, vai ter que seguir as ordens dele. Ele quer seguir o próprio caminho. Bom, eu não posso fazer nada. Eu sou... Eu não estou completamente errado. Eu sou fraco. Mas eu quero mudar esse reino. Eu quero mudar esse reino. O mundo inteiro. Ah... Se não, eu vou ser chamado de um traidor. Como o meu... Meu irmão. Como é que é? Eu tenho que lutar contra meu pai e meu irmão. Fizer alguma coisa para trazer a paz para as pessoas do mundo. Oh, que discurso bonito. Retro, eu quero você do meu lado. Eu quero você como o meu cavaleiro. Humil. Muita emoção. Aí. Acabou essa paia, sabe? Ó. O mapa continua disponível. Então, a gente fez o caminho certo. Podemos seguir para esse próximo lugar aqui. Onde é que é? Zenobian Border. Que vai ficar para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Vamos jogando aqui de fase a fase. Muito obrigado por quem curtiu até aqui, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri